Olá, bem-vindo aqui a esse vídeo, Martins de Naraújo, vou lhe mostrar aqui uma excelente oportunidade onde você pode recuperar suas finanças, você que tem perdido dinheiro em plataformas, empresas de investimento, em criptomoedas, enfim, em trader, em multinível, seja o que for, aqui é a oportunidade para você se recuperar financeiramente, dollar million é o nome da oportunidade, milhões de dólares, recuperação financeira, se você perdeu dinheiro em um projeto multinível, plataforma de investimento, trader, ou deseja recuperar seu investimento, em um projeto, este negócio é para você, o pré-lançamento foi dia 1º de setembro, ele vai ser lançado oficialmente dia 21 de setembro, dia do aniversário do presidente da empresa, o link para a inscrição, aqui está o meu link, baixe o valor inicial, alavancagem aprimorada, entendemos que este projeto deve ser facilmente acessível a todos, comece com dois USDT, alavancagem, com alavancagem, esse negócio acontece com uma grande alavancagem, você ganha rápido, com dois USDT, mesmo todos que começam com tão pouco, nosso projeto é projetado para permitir que você obtém acima de 100 mil USDT, olha, contribuição única, 2 dólares em USDT, ativação e retirada em USDT ou TRON, também agora já está funcionando em PIX, saque diariamente, ao preencher a matriz 3x2 em cada fase, não há cobrança, quer dizer, não tem taxa para retirada, você pediu, recebeu seu ganho, seu valor, retirada de ganhos recebidos em cada fase, na primeira fase você ganha 12 dólares, na segunda fase 72 dólares, na terceira fase quase 132 dólares, na quarta fase 2.592 dólares, na quinta fase 15.552 dólares, na sexta fase 93.312 dólares, um total de 111.972 dólares, como começar, faça uma contribuição única de 2 USDT, traga 3 diretos para fazer o mesmo, matriz forçada 3x2 com derramamento, então, está aqui os links do canal oficial da Dólar Milho para você conhecer como funciona o projeto, grupo de WhatsApp, Telegram para você entrar, tirar dúvida, enfim, vou clicar aqui no meu link de indicação aqui, para mostrar a você como faz uma conta aqui na Dólar Milho, que é muito simples, muito fácil até, por assim dizer, clica no link e abre aqui a página, você vai fazer, aqui você vai colocar o seu nome, o seu, ó, aqui você vai colocar o seu nome, pera lá, olha, aqui o seu nome, certo? Neste campo, o seu e-mail, o seu WhatsApp aqui, aqui a sua carteira de USDT, TRC20, aqui o nome de usuário com um máximo de 15 caracteres, não mais, aqui uma senha, vai confirmar a sua senha e vai clicar neste botão de login e você já vai entrar direto na sua conta da Dólar Milho, ok? Bom, coloquei os dados, cliquei em login, minha conta foi criada, aí entrei no login, com o nome de usuário e senha, e aí você vai aparecer aqui, ó, nesta página, o que você vai fazer? Você vem aqui onde está escrito fatura pendente, ó, aí vai clicar aqui em pagar fatura, certo? Quando você clicar em pagar fatura, que dê dois USDT, certo? Você vai escolher uma dessas opções aqui, ó, o endereço de USDT, faça uma transferência para o USDT, Bitcoin, faça um Pix, né? Tem aqui uma chave aleatória para fazer um Pix também, tá? E confirmar aqui, ó, neste WhatsApp, clicando neste link do WhatsApp para confirmar, para mandar o comprovante do seu pagamento aí, da sua doação de dois USDT para a sua conta ficar ativa, então é isso, aí você vai aqui no menu, ó, você vai ver aqui, é, faturas, saques, indicados diretos, enfim, você navega tudo aqui neste lado, nesta lateral, na sua conta aqui da Dólar Milho, tá bom? Para vocês cadastrar, o link está na descrição deste vídeo e também no comentário aqui abaixo, tá bom? Bem-vindo a Dólar Milho, mude sua vida financeira, recupere sua finança com Dólar Milho. Sucesso e tchau!